O seu tio, que é o da Ribeira, dublador, o seu pai, Marco Ribeiro, que é dublador. Como é que foi essa coisa de primeiro você, criança, descobrir que seu pai tinha a voz dele nos desenhos? Você lembra de alguma conversa sobre isso? E depois desse momento, como é que chegou a vontade de você dublar ou precisou de uma criança? Como é que foi? É, foi mais ou menos tudo junto, né, que você falou aí. Porque começou a empresa, né, que é dos meus pais, em 96, eu acho. E aí em 98 foi lá pra um primeiro endereço. E aí a gente tinha muito material infantil, né, Nick Jr. e tudo mais. Tanto que a primeira dublagem que eu fiz na vida foi o Pistas de Blue. E aí aquelas criancinhas que ficam só em off, né, que é quando não aparecem as crianças, é só a voz que aparece respondendo, né. Aí chega o narrador lá, o protagonista e fala, ah, crianças, vocês sabem pra onde a Blue foi? As crianças, por aí, por uma pista. E aí eu comecei ali, não sabia nem ler na época, devia ter o quê, uns 4 pra 5 anos. E aí o pessoal ia lá no estúdio, começou, se não me engano, eu, a Bruna, Bruna Lange, filha do Manolo, a Jéssica Vieira, minha prima também, pra quem não sabe, Jéssica é minha prima. A Jéssica é Marina também, acho que o Rafael Rodrigo também nessa época, mas quem fazia mais era eu e Jéssica, você tem lembrança. E a gente ia lá no estúdio, e aí o pessoal dizia o que a gente tinha que falar, e naquela época também ainda era todo mundo junto. E aí dava um toquinho assim, né, nas costas assim, e aí, ah, tu vai falar isso aqui, ó, ela foi por ali. E dava um toquinho aí, você fala, ela foi por ali e tal. E aí a gente foi começando assim, aí desde então não parei. Eu acho que teve um ponto de virada, né, foi quando o Hércules me chamou pela primeira vez lá na Adelarte, pra dublar naquela série de crimes, mas ele me chamou lá, aí eu fiquei todo feliz, porque eu dublava bastante, mas na empresa dos meus pais, né, não muito, assim, fora. Já tinha feito uma coisinha ou outra, mas quando ele me chamou lá, eu fiquei super feliz e tal, eu falei, ah, cara, eu vou mergulhar nisso aqui. E aí foi. Legal. E aí foi bem legal. E aí você descobriu, caraca, meu pai dubla um monte de coisa maneira. Como é que é isso? Você falava pras pessoas? Eu acho que sim, aí, quando a gente cresce também muito ali, imerso nisso, né, a gente... O seu ciclo de amizade não tá nem aí, né, que todo mundo conhece já. Sim, é. E aí, e na escola, às vezes falava assim, ah, meu pai do Bluewood. Aí a pessoa, ah, mentira, não acreditava e tal. Aí uns amigos ou outros que eram mais próximos, assim, que não tinham contato, aí falavam, ah, faz aí. Aí eles falavam, imita, né? Não é imita, gente, você que faz a voz. E aí, aí falava lá, né, imitava. E aí a pessoa falava, ah, caramba, eu não acredito, não sei o que e tal. Aí foi esse contato assim, né, mas... Mas sempre foi uma coisa normal, né? É, sempre foi. Foi natural, né? Assim como o meu filho hoje em dia, né, ele já foi lá no estúdio, até já fez uma dublagemzinha assim, pra cobrir lá uma coisa pra gente. E aí pra ele é normal, você que foi gravar, aí ele veio no programa ali, e aí é só voz. Ah, você reconhece? Sim, reconhece. Legal. Tem alguns programas também que aparecem o casting falado, né, que é o elenco, né? Aí muitas das vezes eu fiz também, durante muito tempo lá na empresa, fazia esse letreiro e o elenco. Aí falava assim, direção de dublagem, Renan Ribeiro, tradução, Laís Macedo, com as vozes de Renan Ribeiro, Laís, Camila, e aí vai. Aí ele fala, ih, você, ih, falou o nome da mamãe, não sei o quê. Aí a gente já cresce imerso nisso, né? Porque é uma coisa muito louca, né? Você falou 30 milhões de parentescos, né? O pai e a mãe também, sua mãe trabalha na Audio News, né? Que é a empresa de vocês. Sua esposa, seu filho, seu pai, seu tio, sua prima. É, minha prima e meus outros primos também gravam, né? Os filhos do Duda, né? Também Duma, Pedrinha, até a própria Eduarda, né? Que é a filha mais velha dele. Também já fez dublagem, faz tradução atualmente também. Sua tia também é tradutora, Sandra? Sim, minha tia também, irmã da minha mãe é tradutora. E também o meu outro tio, quem fala tio assim, mas não é bem tio, assim, irmão de sangue do meu pai e da minha mãe, né? Mas tem o próprio Ricardo também, Ribeiro, que ele até era sócio lá da empresa no início E depois continuou aí, no meio da dublagem também. Mano. Bom, você tava falando também lá no começo que quando você era criança era muito bagunceiro. Teve alguma coisa engraçada que você fez num estúdio, assim, que, tipo, atrapalhou geral? Chegou gritando, alguma coisa? Não, acho que é uma coisa, assim, bem tranquila, simples, assim, como, sei lá, derrubar a bancada Com um microfone junto. O microfone é de mil reais. Duas vezes, já aconteceu, é. O microfone é de caríssimo. Nossa, caraca. Assim como? Do nada, pulando. É porque a bancada, antigamente, hoje em dia tem muitas empresas que usam só uma estante, assim, até de música, né? Mas, e usa tablet também hoje em dia, às vezes fica só aquela coisinha assim. Mas, as bancadas antigamente faziam uma meia-lua, assim, né? Que os atores ficavam ali, às vezes três, quatro, cinco, muitas pessoas juntas. E era de madeira, porque você ficava ali muito tempo. E isso até é uma curiosidade. Antigamente, o som, praticamente todos os estúdios, todas as casas de dublagem, saía na técnica ali, saía no estúdio, quando você tava ouvindo, quando não tava gravando. E aí, quando você ia gravar, você pegava um fone, que era só um único fone, e ficava assim. Daí, a bancada, antigamente, você apoiava o seu cotovelo ali, né? Porque, senão, também ia ficar cansado você ficar assim, duas horas assim, só com um fone, sabe? Aí, as bancadas eram dessa forma. Só que, acho que não tava muito bem presa no chão, não era fixa, né? Aí, ficava dando aquela balançadinha, assim, né? E aí, teve uma hora que, pum, caiu. Duas horas, né? É, duas horas. Tenho quase certeza que eu tava com a Jéssica, e a Jéssica Marina, e a Jéssica Vieira também, que geralmente era isso, um menino e duas meninas no estúdio, pra gravar essa produção, né? E outra, eu acho que tava com a Bruna também no estúdio, aí caiu o negócio lá, e o pessoal... Isso, cara. O diretor era até o Ricardo, né? Que ele geralmente fazia essa produção. Aí, ele entrou lá, não conseguia nem brigar, sabe? Tipo assim, cara, o que que aconteceu? Eu, preocupado ali com o equipamento, e mais rindo da situação, sabe? É, era... É, uma ou dois dias. É, 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 é bem, vocês pensam como ele era bem tranquilo aí. É, pais, graças a Deus, sempre me, conseguiram me colocar uma, uma consciência, assim, nas coisas. Tipo, pra você ter noção, eu fazia dublagem deles pequeno, e aí eles sempre pegavam todos os vouchers que a gente recebe. Eu pegava e dava pra minha mãe o voucher, e nem via. Eles sempre tiveram cuidado ali de guardar, principalmente minha mãe, que sempre faz administração também, da empresa. Ela não atua, né? Ela não faz a parte administrativa. De guardar ali, botava pra mim numa poupança, numa coisa assim, sabe? E depois que eu fui ficando um pouquinho maior, assim, lá pro nosso, sei lá, 14, 15 anos, eu tinha um cartãozinho de débito, né? Que, hoje em dia, isso é muito comum, você dar um cartão pro teu filho, né? Digamos assim, aí você controla até o gasto ali no aplicativo e tudo mais. Antigamente eu não tinha isso. O pai dava dinheirinho pra comer na cantina, dava ali. E minha mãe deixava meu cartão comigo, ela falava assim, só, se você gastar, você vai acabar. Então, seja consciente aí, tudo mais. Tinha dinheiro, cara. E aí eu tinha condições, assim, de às vezes sair com meus amigos, sem precisar pedir dinheiro pro pai. Às vezes até ajudava um amigo, assim, pô, vamos no cinema, pô, o cara não tem dinheiro. Lembro até hoje, da gente num restaurante, um amigo, ah, não, não tô com fome, não, não tô com fome, não. Ah, não, cara, não tô todo mundo comendo e o cara ali olhando. Aí depois eu chamei assim, por que que tava rolando, cara? Não, pô, que eu não tenho dinheiro, não, cara, relaxa. E aí, sempre também, né, nosso lado também cristão, né, de ajudar as pessoas também, né, de ajudar o próximo. E acho que desde pequeno isso foi criando em mim uma certa responsabilidade e uma consciência, né, até desse lado financeiro, de administrar e de... Do valor, né, mesmo. Sim.